Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Estamos dando início a mais um dia. Saí do posto aqui onde eu pernoitei, são 5h40 da manhã, estava esperando dar esse horário aí, que é o horário correto para a gente que trabalha com o rodotrem, está iniciando aí na rodovia com pista simples. Nós temos a autorização e a licença para trafegar com esse tipo de veículo em pista simples do amanhecer ao pôr do sol. E no caso aqui, o amanhecer está entre 5h30 e 5h40, agora já são 5h43, já praticamente amanheceu. Estou aqui na BR-116, também conhecida como Rio-Bahia. Estou no sentido norte da rodovia aqui, no sentido nordeste. O trecho que eu estou aqui é antes de Governador Valadares, agora é mesmo, está chegando em Governador Valadares. Fluminador Valadares. Choveu bastante de noite, vocês podem ver, está tudo molhado, o tempo um pouco nublado. Então, pessoal, hoje eu vim aqui falar um pouco do porquê do nome do canal Leone e o Sonho de Criança. Muitos devem se perguntar, né? Mas porquê esse nome aí? Então é isso, né? Leone, já me apresentei, meu nome é Leone e o Sonho de Criança. Porquê o Sonho de Criança? Simples e objetivo, porque isso daqui, essa realidade que eu vivo hoje, foi um dia, o Sonho de Criança. Eu considero que eu nasci com esse sonho, com essa vontade de caminhão. Quando eu era criança mesmo, pequeno, mal conhecia uma carreta, né? Assim, a minha loucura era com o que eu conhecia no transporte aí de veículo de carro. O que eu tinha contato, como eu nasci, me criei na zona rural, na roça, né? Lá em Andrelândia, que eu sempre falo aí. Nasci lá na comunidade do Rio Grande, na zona rural de Andrelândia. E ali eu já tinha essa loucura, com o carro, mas era tudo voltado para caminhão. O contato que eu tinha lá, o que eu via de caminhão, era caminhão, puxava leite, exportava leite, na época, leite latão ainda, ou lata, como muitos conhecem, caminhão F4000, caminhão aquele Mercedes 608. Então, o meu contato era com aqueles caminhões ali. E a loucura já era grande. Eu não sei explicar de onde. Se for puxar pela família, eu só tive um tio do meu pai, tio do meu pai, e o pai dele que deu início no segmento aí de caminhão, só na família só. Esse tio do meu pai aí que mexia com o caminhão. É, na verdade, quem deu início foi o tio do meu avô, pai do meu pai. Ele também parece que já nasceu com esse dom de caminhão, com esse gosto por caminhão. ele comprou o caminhão dele, fez a estrada, uma estrada feita totalmente manual, no chadão, na picareta, carro de boi, lá mesmo na caminho, lá onde eu nasci, lá da comunidade do Rio Grande. Então, o que eu tive de caso de gente que mexia com caminhão, sei lá, na família, foi só esse aí, então, não sei explicar de onde que vem isso, eu creio que é um dom de Deus. E eu tinha esse sonho desde pequeno, desde criança, pequeno eu ainda sou, né, desde criança. Então, eu cresci com isso, na cabeça, né, quando criança não podia ver um caminhão, se visse um caminhão, já ficava desorientado e queria estar andando de caminhão e aquela coisa. Aí, fui, fui, fui crescendo, né, e estudando e depois aquilo começou a ficar, assim, muito longe, muito distante. Porque eu me interessava sempre por carro, por dirigir, essas coisas, mas, assim, o pessoal falava que eu tinha cara de criança, ninguém dava ideia, ninguém dava bola, entendeu? Então, o que eu tenho, que me deu oportunidade, que me ensinou tudo, 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 foi meu pai. Meu pai, que, que falou, não, vamos ver, esse menino vai dirigir, não é possível. Mesmo com essa cara de menino, e me deu oportunidade, eu aprendi a dirigir na Kombi, ele tinha a Kombi, na época, eu fui aprendendo a dirigir na Kombi, no começo eu não alcançava nos pedais. Eu lembro que, no início, meu pai ia sentado do lado, aqui, do lado, aqui, entre o, entre eu e a porta, pra poder pisar na embreagem, que eu não dava conta de pisar na embreagem. E fui, assim, fui, e fui aprendendo. Me ensinou, né, além de me ensinar, ele é um professor nato, assim, é, talvez sem, sem ele falar nada, você tá olhando pra ele, você já, você já aprende, entendeu? Um excelente motorista, sou suspeito pra falar, mas quem conhece ele sabe, né? E, então, eu aprendi, eu aprendi, né, fui aprendendo. Aprendendo, a gente, eu tô até hoje e vou continuar pro, pro, pelo resto da vida, né? A gente nunca aprende, a gente nunca sabe de tudo. Então, eu fui, assim, e só que o meu olho fixava no caminhão, eu ficava louco com o caminhão. Só que, caminhão, por que me dá oportunidade de dirigir caminhão? É, carro, já ninguém, ninguém acreditava que eu, que eu dirigisse. É, alguns poucos que eu conhecia aí que tem caminhão, nem, nem, nem dava bola, nem dava ideia. Então, eu fui tocando, assim. Aí, depois que eu estudei, e já com aquela ideia de fazer alguma coisa da vida, de continuar estudando, aquele, tipo, aquele sonho foi ficando distante. Ficando bem distante. Eu fui me entretendo com outras coisas e formei no ensino médio e quis continuar, estudar. E aí eu peguei e fui estudar. Fui morar em Barbacena, estudar lá na Escola Agrotécnica Federal, que hoje em dia é a IFET. E lá fui estudar laticínios, fiz um curso técnico de laticínios. E aquilo, assim, deu uma afastada na minha cabeça. Eu pensava assim, ah, eu não vou conseguir ser motorista, não vou ser motorista de caminhão, ninguém vai me dar oportunidade. O pessoal parece que desconfia, porque dizem aí que eu tenho cara de criança. Aí eu fui, fui trabalhar, fui estudar. Fiquei lá em Barbacena, estudei. Logo depois que eu formei, eu fui trabalhar no laticínios lá em Barbacena mesmo. Laticínios 5 estrelas. Laticínios grande. Aí fui lá, comecei a trabalhar lá, só que lá não ia ser bom, né? Eu fiquei lá poucos dias, só pra ver como é que era o processo lá. É, não fiquei lá. Aí tava lá trabalhando lá no... Na minha área lá, vamos dizer assim, né? Tava lá no laboratório e eu tinha esse contato, né? Com a recepção do leite ali. O leite que chegava, chegava pelos caminhões. E eu já ficava aí... Ficava pensando, gente, será que um dia eu nunca vou... Nunca vou conseguir dirigir. Eu nunca vou dirigir um caminhão. E já ficava fascinado com aquilo. E lá eu não fiquei, né? Como eu falei, lá não... Eu não ia ser bom. Vários motivos, N motivos. Eu peguei e... E voltei pra minha cidade. Voltei pra Andrelândia. Lá fiquei algum tempo. E... E logo depois, eu consegui trabalho lá. Consegui um serviço lá no Laticínios de Andrelândia. Aí fui trabalhar lá. Comecei trabalhando numa outra área lá. Não tava trabalhando dentro daquilo que eu... Que eu estudei, daquilo que eu fiz. Né? Comecei trabalhando lá na... Na embalação de queijo. Fiquei seis meses lá trabalhando normal. E depois de seis meses que eu fui... Eu fui, vamos dizer assim, pra minha área lá, né? Coisa que tinha mais a ver com o que eu tinha estudado. Aí, essa área era lá no laboratório. Laboratório de Físico-Química. É... Então é o laboratório ali onde se... Se fazem as análises do leite quando chega no Laticínios. Chegou o leite da roça no Laticínios. O primeiro processo ali são as análises, né? Pra ver se o leite está bom. Vamos dizer assim a grosso modo. E depois pra ele ser descarregado, esfriado, processado e o que tiver de ser feito. Então eu comecei a ficar com essa parte aí, nesse laboratório, já externo. E comecei a mexer com a parte de qualidade de leite. Então aí eu comecei a ficar com a parte de coleta, de amostra, de leite pra análise. Então eu comecei a ter contato com o transporte do leite, no caso. Eu tinha que ir nas fazendas, coletar amostra e essas coisas todas. Aí muitas das vezes eu ia no caminhão de leite, né? Com o cara que puxava o leite, fazia a linha lá. Eu ia com ele pra estar pegando as amostras antes de coletar o leite. Então, eu comecei a ter esse contato aí, né? Com o caminhão novamente, fazendo lá o meu trabalho, mas tendo esse contato com o caminhão. E foi daí que começou. Foi daí que foi o pontapé inicial aí pra que eu pudesse estar vindo pro caminhão. Eu tinha lá no Laticínios, até então conhecido, um conterrâneo, lá da roça. Eu me criei lá na comunidade do Rio Grande e esse cara era da comunidade vizinha, do Carconde. E esse cara, hoje em dia, meu amigo Lidier. Esse cara, esse amigo, esse me deu oportunidade. Eu comecei a fazer o trabalho, né? Igual eu falei, ia coletar as amostras de leite pra estar mandando pra Embrapa, essas coisas. Então, eu ia. Ia com ele, ia com outros também. E aí começou, né? E eu sempre procurando entender, aprender um pouco sobre caminhão. Então, ia com ele no percurso aí. Tava sempre perguntando como é que é isso, como é que faz aquilo, entendeu? E ele explicando, eu perguntava, perguntava, perguntava. E ele viu que eu tinha interesse mesmo. Aí, um dia, eu dirigia um pouco lá o caminhão no asfalto. Caminhão vazio no asfalto. Na época, ele tinha um Constellation, um 15-180 e um Volker, 13-150. Os dois caminhões que ele tinha na época. Eu dirigi o Constellation um pouquinho e pá. Passa um tempo, ele tinha um motorista lá, o funcionário. O motorista saiu de uma hora pra outra. Ele pegou, simplesmente, ele não tinha o que fazer. Ele chegou pra mim um dia de tarde e me perguntou. Você não faz uma linha pequena ali pra mim amanhã, antes do seu trabalho, não? Eu pegava às oito. Falei, fazer eu faço, mas eu não tenho experiência ainda a ponto disso, né? Só dirigia aí. Ele falou, não, você dirigiu lá, dá pra você fazer isso aí. Se você for, eu vou combinar contigo. Você vai, eu te explico como é que é. E assim foi feito. Explicou lá os lugares que eram pra ir. Eram três fazendas, próximos ali da cidade mesmo. Eu peguei e fui. Eu dormi naquela noite, nervoso e ansioso. E graças a Deus, eu fui, deu certo. Quando era sete e meia, eu tava lá no laticínio já pra... Às oito, tá iniciando no meu serviço, batendo meu cartão lá. E aí começou, já fui lá no outro dia, no mesmo dia. Ele me pediu se eu poderia ir de tarde depois do serviço. E eu comecei dessa forma. Aí vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. E fui pegando o jeito. No início, sempre, sempre muito devagar, não é? Falei, meu Deus, acho que eu não vou conseguir um dia fazer uma linha não. Porque tô devagar demais. Mas tudo no início é dessa forma. Então, fui fazendo aquilo ali. E faz um dia, faz o outro e foi indo. Ainda não tinha nem habilitação não. Tinha carteira B ainda. Aí, depois eu fui e troquei a carteira. Logo eu troquei. Troquei pra D. E fui fazendo ali. Depois eu peguei o serviço de fazer a folga do motorista dele nos finais de semana. Eu fazia, geralmente, a linha no domingo. Então, eu fazia a linha no domingo. E dessa forma foi indo, foi indo, foi indo. Depois, no próprio Laticínios, que eu trabalhava, precisou-se de motorista. Um dia, precisou de motorista pra buscar um caminhão vazio. Um caminhão vazio no estado de São Paulo. Lá na cidade de Guareí. Aí, o gerente veio e me perguntou se eu buscaria um caminhão vazio. Eu falei, eu busco, não sei nem aonde que é, não, mas me explica aí. E eu fui, entendeu? Fui de carona com o outro motorista que tinha. Aí, eu cheguei em Guareí. Ele me explicou a volta, explicou tudo, o que tinha que fazer, o que não tinha. E eu voltei. Chegou em Andrelândia. Ela me perguntou se eu podia carregar o caminhão se eu voltava pra São Paulo. Aí, eu tinha que descarregar em São Paulo, capital e ir lá na filial em Guareí. Aí, eu peguei e fui. E comecei assim. Aí, no Laticínides, eu comecei a fazer os dois, os dois, as duas funções aí, né? Continuei com as minhas funções lá da área do leite, da qualidade do leite. E também de motorista. Aí, sempre eu viajava. Viajava toda semana, mas sempre que precisava, tava viajando. Aí, viajava no truque, era o truque ou o quarto eixo, frigorífico, né? E foi indo desse jeito assim. Depois, como eu disse aí, era o meu sonho, a minha vontade era só ficar no caminhão. Só que lá não tinha, não tinha esse, não tinha essa vaga lá, pra eu ficar só de motorista. Aí, eu peguei e foi aí que começou, quando eu vim aqui pra Odeiro. Em 2012, pouco depois que eu tava no Laticínides, eu fui fazer o curso do MOP, em Juiz de Fora. Lá, eu conheci quase um conterrâneo, né? O Agnaldo, que trabalha aqui. E ele falava aqui da empresa, e eu falava um dia que eu queria trabalhar numa empresa dessa. Falou, mas vai lá, tenta uma carteira assinada, trabalha no caminhão, tenta alguma coisa, pra depois você vir pra cá. E Deus foi, foi trabalhando, trabalhando, e eu, e eu, e foi indo, foi o processo que eu, que eu vim pra cá. Aí, lá não tinha jeito mais, eu não ia ficar como motorista, e eu queria, eu queria, o meu sonho era chegar na carreira. E, até que eu vim pra cá. Aí, ele me indicou lá, levou o currículo. É, eu sou a Milton também, que trabalha aqui, né? Foram os dois aí, que me deu essa força aí, que me deram essa força aí. E, eu vim pra cá, e foi uma longa trajetória, né? Tudo que aconteceu, assim, eu gosto de deixar bem, bem claro, que tudo foi pela mão de Deus. Se não fosse Deus, abrindo as portas, me guiando, orientando, é, eu não, eu não teria conseguido chegar, não estaria aqui. Fiz o teste aqui na Rodeiro, fui horrível no teste, eu não, eu não tinha noção de, de carreira. A noção que eu tinha, era muito pouca. Eu viajei com um amigo também lá da cidade, minha cidade, o Dudu. Então, me ensinou muita coisa, me passou coisa demais, entendeu? Só que, não sei, fazia parte do processo, eu, eu tenho entrado de uma forma lenta aqui na empresa. Então, eu entrei aqui, não fui bem no teste, não fui mesmo, fui horrível, horrível, horrível. Mas, através daquilo ali, Deus preparou até o segmento que eu tô hoje, eu agradeço aquilo ali. Então, eu entrei aqui na empresa, fiquei, fiquei praticamente na manobra, ali na filial de juiz de fora. Eu levava os caminhões pra descarregar na antiga Votorantim. E, ali eu fui ficando e fui aprendendo devagarzinho também. E depois, visto que eu tinha, sei lá, né, atingido ali o que precisava ali pra início, eu comecei a trabalhar no 26 metros. Em sete meses que eu tava ali, eu comecei a trabalhar no 26 metros. E trabalhei por muito tempo, graças a Deus, no 26 metros. Há dois anos, não, já tem mais de dois anos, quase três anos, que eu tô aqui no outro segmento, que é o segmento do 30 metros. Então, é, isso assim, de forma bem resumida, né, porque se eu for contar os detalhes aqui, ficar um dia gravando o vídeo aqui. Então, é isso, foi a história, assim, em resumo. E esse é o porquê do nome Leone e o sonho de criança. Então, mais uma vez, reforçando, eu glorifico a Deus por eu estar aqui. Onde eu estou, o que eu tenho, o que eu passei, foi tudo por Deus. Deus usa as pessoas, Deus usou pessoas, né, no caso, esse amigo que eu falei, o Lidier, Deus usou a vida dele pra poder me dar oportunidade, né. E eu sou grato, em primeiro lugar, a Deus e depois a Ele, por ter me dado essa oportunidade. Porque se não fosse isso, eu creio que eu não teria realizado esse sonho, né. E hoje eu agradeço a Deus, glorifico a Ele, porque eu realizei esse sonho. Se a partir de hoje eu não puder fazer isso mais, eu serei grato pelo resto da minha vida, porque Deus me deu essa vitória. E nada foi pela minha mão, nada, nada foi por mim mesmo. Eu aprendi, que eu fiz, que eu sei, eu não aprendi nada, eu não sei de nada, né. Todo dia a gente está aprendendo aí e não importa onde é que a gente está, a gente está sempre aprendendo, né. Então, o conselho que eu deixo, né, se é que eu posso dar esse conselho, é, se você tem um sonho, não desista do seu sonho. Mas, de fundamental importância, se apegue a Deus, confie em Deus, porque Ele, Ele, sendo da vontade dEle, vai cumprir esse sonho na sua vida. Vai fazer com que você realize esse sonho. E o mais importante, é, a gente tem que entregar tudo pra Ele, porque as coisas do nosso jeito não dão certo. Nós não temos sabedoria, nós não temos, é, nós não sabemos lá na frente como as coisas vão ser. Por isso, muitas coisas não dão certo do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente imagina. Mas, Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe lá na frente, não é? Então, entrega tudo a Ele, clama a Ele, ora a Ele e confia nele que Ele vai, vai, é, fazer acontecer. Mas, da melhor forma, do jeito certo, né. Muitas das vezes, a gente não tem a esperar, a gente tá ansioso, a gente tem pressa, mas Deus não tem pressa. Os sonhos dEle são maiores que os nossos sonhos. Os planos dEle são maiores, são diferentes. Pessoal, eu tive um problema ali com o cartão de memória, é, me descuidei, ele encheu, aí por isso que o vídeo cortou ali, eu não pude concluir naquele local que eu tava passando ali, o governador Valadares. Então, esse aí foi o resumo, mais ou menos, da história minha, até aqui, hoje, de criança até o caminhão, do caminhão até o rodotrem. E, mais uma vez eu digo, só tenho a glorificar a Deus, porque foi Ele que colocou, colocou o caminho certo, fez tudo pra que eu conseguisse chegar até aqui e realizar o meu sonho. Eu citei aí alguns nomes, não falei aí da pessoa mais importante, que foi a minha, que hoje em dia é a minha esposa, que na época ela era a minha namorada, a Samanta, e ela foi de fundamental importância, porque toda a força, todo o apoio, eu falei aí do, só a Milton, no vídeo aí, ela que levou o currículo, meu currículo, lá na casa dele, pra que ele pudesse estar levando pra rodeiro, na época funcionava assim, aqui na empresa. Então, e todo o apoio, desde sempre e até hoje, né? Então, eu só tenho a agradecer a ela também, por ela ser essa bênção aí na minha vida, e por fazer parte desse sonho, né? Por ter me auxiliado e me auxilie até hoje, e eu só tenho a agradecer a Deus por isso, por essas pessoas que eu citei aí, que eu falei, não vou falar de todo mundo, porque eu seria injusto, porque muitos foram, eles que me ajudaram e continuam me ajudando, então aí eu citei aí os principais, não é? Que foram, assim, divisores de água mesmo. Então, é isso aí. Isso aí foi o resumo da história aí. Um abraço, então, pra todos. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim ele nos permitir.